O nome do meu Senhor O que venceu a morte, a cruz O único credito de louvor O seu nome é Jesus Este ano é a paz, é a cor É o salvador É a esperança eterna O Senhor derramou O seu precioso sangue na cruz Sendo os meus pecados O seu nome é Jesus Este ano é a paz, é amor É o salvador É a esperança eterna Agora, como ele se adorou O seu nome é Jesus 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 O seu nome é Jesus